Fala galera do YouTube, boa tarde, tudo bem? Aqui eu novamente, Allan Alec de AZ E vou postar pra vocês aqui, galera, mais esse vídeo Com o tema, como instalar uma válvula de retenção Então tá aqui, ó Essa aqui é uma válvula de retenção Porque a embalagem Eu paguei 12 reais, galera, é baratinho Você evita a entrada de pragas De ratos, baratas, cobras Pra quem vive no campo, enfim Então tá aqui, galera A peça é essa daqui, ó Aqui, galera Essa é a válvula de retenção A água, ela sai Ok? Quando você Termina de fazer o serviço A água sai e depois ela veda Quando você Quando a água para de sair, ela veda Aí evita a entrada De ratos, baratas Enfim, de qualquer tipo de praga Ela veda Aqui, ó Essa borracha também Evita com que Entre odores pra sua residência Mal cheiro característico lá do esgoto Ok, galera? Então pra início de conversa A gente precisa trabalhar com luvas Por quê? A gente vai trabalhar na caixa de inspeção lá Do nosso esgoto residencial Então pra que você se previna De qualquer bactéria De qualquer doença É bom sempre ter luvas Pra poder trabalhar Então, galera Vamos lá Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês É a caixa de inspeção Essas Essas tubulações brancas São tubulações de esgoto Então Uma explicaçãozinha básica Aqui, galera Pra quem é leigo Assim como eu também sou leigo, tá, galera? Eu não sou encanador Não sou pedreiro Enfim Eu apenas Na curiosidade Aprendo a fazer as coisas E faço Esse conteúdo aqui Ok? Aí pros amigos do canal Então A gente tem que ter basicamente Algumas ferramentas Claro Isso aqui é uma serrinha Pra você cortar o cano Aqui Vaselina industrial Já explico o motivo Dessa vaselina E aqui o adesivo plástico Ou a cola Como queiram Ok, galera? Então, assim Cano branco Esgoto Então não tem pressão de água Se não tem pressão de água Não precisa colar Por quê? Aqui Esse meu Essas duas saídas Aqui, galera Tanto esta Quanto esta daqui São saídas Aqui da pia De onde eu lavo a louça Da cozinha Ok? E aqui Do tanque Da lavanderia E também da água Da chuva Quando desce Ok, galera? Na realidade Os canos De Do esgoto Da privada Não há necessidade De você colocar A válvula de retenção Por quê? Justamente porque Todos os ralos Ele já vem lá Com a sua Com a sua válvula De retenção No próprio ralo Então evita A entrada De odores Ok, galera? E também De 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 Algumas pragas Né? Então o que a gente faz? No meu caso específico Eu não vou colocar Porque eu não tenho espaço Então eu vou mostrar Para vocês Esses dois de cima Tanto da Da pia Quanto O da lavanderia Que são canos De Quarenta milímetros Né? Ou De De duas polegadas São esses aqui Eles estão Sobrepostos Ao do esgoto Que é o de Cem milímetros Ou quatro polegadas Eles estão Por baixo O banheiro De cima Sai aqui Embaixo desse E o banheiro Aqui de baixo Ele sai Embaixo desse Então Não entra aqui Por isso que eu também Não vou colocar Ok? Ele não entra Odores Mas se tiver De entrar Barata Formiga Rato Essas coisas Ele vai acabar Entrando Ok galera? Mas como eu não tenho Espaço Para trabalhar Esse infelizmente Eu não pus Então eu vou tentar Mostrar para vocês Vou acender aqui A minha lanterna E vou tentar Mostrar para vocês Não sei se vocês Conseguirão visualizar Sem botar em nada Para não sujar Meu celular Meu aparelho Ali galera Acho que dá para ver Ali embaixo Do cano branco E ali embaixo Também Esse é o de 4 polegadas Ou 100 milímetros Ok galera? Então Essas partes De conexão Isso aqui é uma luva De 40 Para 50 Esta Já essa Aqui é luva Ok? E aqui É uma Uma redução De 75 Aqui é 75 Para 50 E aqui A luva De 40 Para 50 Já fiz o encaixe Ele vai Um anel De vedação Aqui dentro Que é para você Utilizar a vaselina Ok? E não cola Você vai colocar A vaselina industrial Aqui para ele Entrar Se você não colocar A vaselina Você até consegue Mas o trabalho É maior E você corre o risco De quebrar a tubulação Porque ele entra Com muita força Muita pressão Ok? Esse daqui Se vocês me perguntarem Será que não vai evitar De a água De sair Aqui? Não Não vai evitar Já já vou jogar E vou mostrar para vocês Que a água vai sair normal Por esse de baixo Ok? Esse que está Por baixo Esse daqui Como ele entra Com uma certa folga Aí sim Eu vou colar Por quê? Está aqui Galera Perceba Que ele está entrando Com uma certa folga Ele está folgado Está vendo? Aí o que é que eu faço? Eu vou colocar A cola Aqui dentro Eu vou lixar Eu tenho que ter uma lixa Eu já lixei Aí eu passo a cola Para vocês visualizarem Galera Aqui Deixa eu colocar aqui Para vocês Perceberem Como que eu faço E depois eu vou Fazer o teste Para vocês perceberem Como ficou Galera Então está aqui Vou ser generoso Com a cola Para ele não soltar Porque Como ele tem Uma certa folga Se você não colar Ele corre o risco Mesmo se Que não tenha pressão Ele corre o risco De A água empurrar E ele Prender Lá No cano No cano Do esgoto principal Que vai para a rua Então está Aqui galera Já colei Tá E vou jogar água Agora Para vocês Perceberem Como que é A vazão Deixa eu Tentar colocar aqui De uma forma Que não caia O aparelho Deixa eu tentar Aqui galera Pronto Acho que agora Acho que agora vai dar Vou jogar água Galera E vocês vão perceber Ok Então está lá Vou jogar agora Esse aqui É o da pia Da cozinha Galera Então está lá Estou jogando a água Vai descer ali Se dá para perceber A água está descida Normal Está lá galera Esse é o da pia Da cozinha Está vendo Aí ele vai Para o esgoto central Que vai para a rua Para a coleta Da sabésica Agora vamos lá Ver como que é galera Aqui ó É a pia Da minha cozinha Onde eu joguei água Aquela válvula de retenção Ela se dá Basicamente Para que Para que evite A subida do odor Do mau cheiro Ok E também não entra Barata aqui Na pia Agora eu vou deixar O aparelho Funcionando aqui Galera Para vocês perceberem Eu vou jogar lá Rapidinho Como eu trabalho só Não tem ninguém Para me ajudar Infelizmente Aí vocês vão ver A água Dessa vez Lada Da lavanderia Ela vai descer Por este daqui Aí depois eu mostro Como que funciona Lá Ok galera Estão subindo lá E vou jogar agora A água Para vocês perceberem Ela foi de forma Ó Aí galera Está descendo Normal Está vendo Essa água Quando ela terminar De vazar De esgotar a água Ó lá A pressão Que ela desce Que é lá no segundo andar Da minha residência Está lá ó Quando ela parar De descer a água Aí ela lacra Lacrou aqui Não entra Nenhuma praga Ratos Baratas Enfim E também O odor O mau cheiro Agora eu vou mostrar Para vocês A importância De se colocar Uma válvula De retenção Galera Estou subindo aqui No primeiro andar Da minha casa Estou indo para a lavanderia Para vocês perceberem Aqui De onde Foi a água Então está aqui galera Ó Quando eu lavo roupa Que a água desce Foi onde vocês Visualizaram lá embaixo Ela desce aqui Algumas pessoas Pegam O A saída Da máquina De lavar roupa E colocam direto Na saída Do esgoto Elas fazem Essa adaptação Aqui ó galera Elas jogam direto Aqui Isso é perigoso Por que? Por causa Do mau cheiro Que acaba vindo Invadindo a máquina Então está lá Essa aqui é minha Dando continuidade Ao vídeo Da instalação Da válvula De retenção Tive um problema Técnico aqui E agora estou voltando Com a finalização Da nossa explicação Então está lá Eu havia Eu estava falando Que é perigoso Você colocar A saída de água Da sua máquina Diretamente Aqui na saída Do esgoto Perigoso Em que sentido? Não que você vai Se machucar Mas perigoso No sentido de O odor Do esgoto Subir diretamente Para dentro Da sua máquina Aí vai impregnar A sua roupa Ou seja Ao invés de lavar A roupa Você até lava a roupa Mas vai ficar com odores Com mau cheiro Na sua roupa Ok galera? Então O perigo que eu falei É nesse sentido Não há nenhum outro perigo Qualquer de se machucar E sim De odores Desculpa aí Pela bagunça Na minha casa Estou reformando aqui Está mal bagunça Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Entra no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E familiares Pode ser legal Para eles também Ok galera? É isso Muito obrigado Aos haters Que geralmente Temos Galera Sem problema algum Aceito feedback O que eu não gosto De fato É da crítica Crítica pela crítica Pura e simples Eu sou um criador De conteúdo Estou aqui para ajudá-los Tudo que eu consigo fazer Na minha residência Ou qualquer situação No carro Ou de tecnologia Informática Enfim Eu posto aqui o vídeo Para ajudar Porque as pessoas A gente se ajuda Aqui no Youtube E a gente acaba Economizando Uma grana legal Ok galera? Então Aceito feedback Normal O que eu puder ajudar Eu ajudo Tento me corrigir Em alguns erros Mas enfim Aqui são vídeos amadores Para pessoas leigas Que eu também Sou um leigo E eu vou Adquirindo conhecimento À medida que eu Adquiro tais conhecimentos Eu vou passando Para vocês Ok galera? Então quem gostou Se inscreva no canal Aos amigos do canal Eu me inscrevo de volta Ok? E é isso galera Forte abraço a todos Excelente semana E fiquem com Deus